Boa noite. Olá, boa noite. A violência que não para no Rio de Janeiro, mulher de 61 anos, é baleada no rosto. O absurdo é que a vítima estava internada num hospital para passar por uma cirurgia de vesícula. Ela agora está em estado grave e corre o risco de perder a visão em um dos olhos. A polícia investiga de onde veio o tiro. E você vai ver também. Mulher suspeita de participação na morte da PM Juliane dos Santos em São Paulo presta depoimento à polícia. Ela nega o envolvimento no crime. Será que em ano de eleição é possível fazer política nas redes sociais sem tomar partido? Uma matéria especial vai provar que sim, é possível. As principais orientações são o bom senso e o respeito. Na Romênia, 80 mil pessoas protestam contra a corrupção. Algumas centenas entraram em confronto com a polícia. Aqui na Califórnia, a justiça condenou a multinacional de agronegócios Monsanto a pagar 289 milhões de dólares de indenização a um americano. E os gols da Premier League, o campeonato de futebol mais valioso do mundo. Olha o Richardson para o gol! Caçapa! As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Uma mulher de 61 anos foi atingida por uma bala perdida dentro de um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A paciente estava internada no terceiro andar desta unidade particular, onde aguardava para fazer uma cirurgia de vesícula, quando foi alvejada no olho pelo projétil. A PM informou que houve um tiroteio na madrugada de hoje, durante uma operação, em uma comunidade próxima ao hospital. A mulher passou por cirurgia, mas a bala continua alojada na cabeça. Ela permanece internada em estado grave e corre o risco de perder a visão. Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa em Goiânia nesta tarde. Uma criança de um ano morreu. O piloto e um passageiro ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. O estado do piloto é considerado grave. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a aeronave estava em situação regular. Uma equipe de perícia da Força Aérea Brasileira deve ir ao local para apurar as causas do acidente. Não havia ninguém no imóvel no momento da queda. Democracia é troca de ideias, ainda mais em ano de eleição. E se engana quem pensa que é preciso estar no mesmo lugar para isso. O repórter Mauro Taliaferri mostra para a gente um grupo de pessoas que encontrou nas redes sociais uma maneira de fazer política na ponta dos dedos. E melhor ainda, sem briga nenhuma. Será que tem como? Eles se conhecem pela ponta dos dedos. Gisele, Neila, Paulo e Norton nunca tinham se visto, embora mantenham contato todos os dias. Eles participam de um grupo de discussão política no WhatsApp. Iniciativa de uma empresária de São Paulo que administra e controla o nível do debate. A prioridade é a informação. Com essas informações você pode equalizar o que você já pensa ou até enriquecer pensamento e discussão. É um grupo bastante responsável, maduro. E quando foge um pouco, fica um pouco mais infantil, a administradora corta. Os participantes do grupo postam artigos de jornais, pesquisas, convidam para eventos. Tudo voltado à política e, principalmente, às eleições. Claro que todo mundo ali aproveita para dar a sua opinião também. E aí, como é que fica? Qual é o limite para dar opinião e, ao mesmo tempo, ouvir a opinião do outro também? Olha, para mim, eu acho que essa pluralidade, essa diferença de opiniões do grupo é muito importante. O grupo, para mim, basicamente, é de recepção de informação. Tem pessoas muito bem informadas no grupo. No grupo, que tem 250 integrantes, os militantes virtuais seguem as regras do mundo real. Divergir é permitido. Brigar é proibido. Essa é a essência da política, né? A gente não deve ter medo de discutir política, né? O convencimento faz parte, né? A essência da política é a discussão de apresentar pontos de vista e o convencimento. Se a gente for fugir disso, a gente está entrando em uma rota muito ruim, que é cada um ficar dentro do seu gueto sem discutir. Então, a gente não deve ter medo de discutir ideias. Em Belo Horizonte, o sociólogo Marcelo Santos levou para o mundo digital a experiência que ele acumulou durante anos de participação em manifestações de rua, encontros e palestras. Marcelo usa o Facebook para influenciar o debate político. As pessoas estão mal informadas e eu entro nos debates muitas vezes para poder informar das áreas que eu conheço, que é mais de política e economia. Então, aí eu tento, vamos dizer assim, qualificar o debate naquele sentido. E você, que tal fazer política sem sair de casa? Ou em qualquer lugar? As principais orientações são o bom senso e o respeito. O resto são algumas técnicas do mundo digital para que você se torne um influenciador político na internet. Quer algumas dicas? Seja verdadeiro. O ambiente virtual valoriza a autenticidade. Seja também propositivo. Ofereça soluções. Use a criatividade para abordar os problemas por ângulos diferentes. Saiba que os políticos consultam as redes sociais para conhecer a opinião do eleitorado. Faça postagens com frequência e responda aos comentários. Relacione-se e troque ideias com formadores de opinião, como jornalistas e acadêmicos. E saia da sua bolha. Dialogue com quem pensa diferente de você. O mais recomendado é que as pessoas saem dos próprios núcleos que elas estão acostumadas e passem a acompanhar os núcleos também adversários, os núcleos neutros, de pessoas que estão para além do bairro, para além da casa, para elas terem uma capacidade de influência até maior do que os seus núcleos imediatamente diretos. E se você quer motivos para entrar no debate político, o pessoal que frequenta os grupos e as redes pode te ajudar. Parece estranho dizer isso, mas no momento que a gente está vivendo como as pessoas estão vendo a política hoje, é difícil acreditar que há pessoas que realmente amam a política, são apaixonadas por política. Então eu acho que, pelo menos no meu caso, eu sou apaixonada por política. O momento de ruptura e o momento de desencantamento estimula a participar desse grupo. Porque se você deixar, quem vai tomar conta da política são as pessoas que não deveriam tomar conta da política. Então você não precisa ser político para pensar e discutir política. E pode começar com a ponta dos dedos. No próximo dia 17, a RedeTV realiza o debate com os candidatos à presidência da República. E a sua participação é muito importante. Você pode enviar por texto ou vídeo perguntas aos candidatos, usando as nossas redes sociais. Para isso, basta acessar o nosso Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube e usar a hashtag Debate na RedeTV. Se preferir, você também pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, no número que aparece aí na tela. E não se esqueça, coloque seu nome completo e a cidade onde você mora. Mulher suspeita de participar da morte da PM Juliane dos Santos em São Paulo nega envolvimento no crime. Você vai ver também os gols da Premier League, transmitida pela RedeTV. Nós voltamos já. Um estudante de 16 anos foi morto com um tiro no rosto depois de ter o celular roubado. O caso aconteceu na Zona Norte de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Robert Henrique Araújo tinha saído da escola e voltava para casa quando dois homens anunciaram o assalto. No vídeo, é possível ver quando o adolescente cai depois de ser baleado. Ele levou um tiro no rosto e morreu na hora. Esta outra gravação mostra um dos suspeitos fugindo de carro. As imagens foram encaminhadas à polícia e vão ajudar a identificar os envolvidos. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. Uma testemunha que mora aqui na rua onde tudo aconteceu, contou à polícia que estava chegando em casa quando viu o assalto. Essa pessoa disse que o jovem chegou a entregar o celular para os criminosos. Só que depois tentou recuperar o aparelho. E foi durante uma discussão que um dos bandidos atirou. Pegou e falou assim, passa o celular. Ele falou, não, não vou passar o celular porque minha mãe está no hospital. Aí ele entrou em corporal, foi na hora que ele falou, perdeu o plebói. E bateu, e deu o tiro, foi fatal. Familiares passaram o dia no IML para identificar e liberar o corpo do jovem. Indignada, esta tia não quis comentar o crime. Não quero falar mais, não. O caso vai ser investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só neste ano, o Estado já registrou 135 ocorrências de latrocínio. A gente não sabe o que vai fazer, nem sabe como vamos viver daqui para frente, para falar a verdade. A mulher suspeita de participação na morte da PM, Juliane dos Santos, encontrada morta dentro de um carro abandonado na zona sul de São Paulo, prestou depoimento na madrugada deste sábado. Eliane Cristina Oliveira Figueiredo, conhecida como Neguinha, deixou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa após prestar depoimento. Ela negou que tenha participado do sequestro e do assassinato da PM, Juliane dos Santos Duarte. Na quinta-feira, outras três pessoas também prestaram depoimento. Também na quinta-feira, a polícia realizou buscas na comunidade de Paraisópolis e encontrou armas dentro de um barraco, que seria a da mulher conhecida como Neguinha. Entre o armamento apreendido, os agentes encontraram uma pistola com o brasão da polícia militar. Mas, segundo os investigadores, a arma não pertencia à Juliane. Na ação, os policiais também apreenderam objetos, como roupas de cama, travesseiros e celulares. A polícia quer saber se o local serviu de cativeiro para Juliane. Até o momento, dois homens estão presos temporariamente. Everaldo da Silva Félix, conhecido como Sem Fronteira, e Felipe Oliveira da Silva, conhecido como Silvinho. Foi Felipe quem abandonou a moto de Juliane no bairro de Pinheiros, mas ele negou que tenha participado da morte da PM. Eu sou inocente! Eu sou inocente, por isso que eu me entreguei! Juliane desapareceu na madrugada do dia 2, quinta-feira, após participar de uma festa na comunidade de Paraisópolis. Durante a festa, após o roubo de um celular, a policial teria se apresentado como militar. Depois disso, quatro homens encapuzados teriam ido até o bar e levado Juliane. Essa foto mostra a soldado caída no chão, o que indica, provavelmente, que os criminosos atiraram em Juliane antes de levá-la do estabelecimento. Cinco dias depois, na segunda-feira, o corpo da PM foi encontrado dentro de um carro abandonado, na zona sul de São Paulo. Essa foto mostra o corpo da PM dentro do carro. Ela foi executada com um tiro na cabeça 24 horas antes. Uma operação policial em busca de traficantes em São Paulo. Este é um dos destaques do programa Operação de Risco, com Jorge Lordelo. Policiais do Garra saíram à caça de traficantes na capital paulista. É o que você vai assistir no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. Vai o carro descaracterizado na frente. A hora que vocês virarem a rua, vocês têm que ser rápidos e já caírem para aquele beco lá. Tem que ser sincronizado. A hora que a gente abrir a porta da van, a gente vai dar o bote. Tudo pronto. Vamos que vamos. Vamos prender mais um traficante. Que Deus proteja os bons sempre. Então tá bom. Tamo indo. Policial, dá do start aí, né? Olha, caralho. Cadê o alto? Cadê o alto? Tá agachado aí, ó. Tá agachado. Não, ele vai correr. Parou. Rodou. Rodou. Agora um giro pelo Brasil. Dois homens morreram em confronto com a polícia militar na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Segundo a polícia, os dois homens estavam em um carro roubado e reagiram após a abordagem policial. Um terceiro suspeito foi preso. No celular de um dos mortos, a polícia encontrou este vídeo que mostra um dos suspeitos dançando com o colete da polícia e empunhando armas de grosso calibre. A polícia suspeita que o grupo seja responsável por planejar assaltos a bancos na cidade. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um idoso de 83 anos foi atropelado na cidade de Maringá, no Paraná. A vítima atravessava a faixa de pedestres, empurrando uma bicicleta quando foi atingida por uma motocicleta. Altino Ferreira de Souza chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O motociclista e a mulher que estava na garupa da moto tiveram ferimentos leves. Um professor foi preso acusado de tráfico de drogas em Santo André, na região do ABC, em São Paulo. Segundo a polícia, ele enviava drogas pelos correios para várias cidades do país. Com o professor, a polícia encontrou LSD, maconha e anfetaminas. Caio Fernando Rossi, de 32 anos, passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O governo autorizou para este ano um reajuste de até 3% no preço dos remédios. Mas, para não pesar no bolso, um aplicativo de celular, feito de forma colaborativa, compara o preço de medicamentos e indica os locais em que o consumidor vai gastar menos. O Marco tem pressão alta e usa esse remédio há dois anos. Ele costumava pagar, em média, 68 reais na caixa. Depois que descobriu o médio preço, em novembro do ano passado, passou a pagar cerca de 11 reais. Ele começou a usar o aplicativo para todos os remédios que precisa. Desde então, já economizou mais de 1.800 reais. As duas coisas são importantes, porque hoje em dia a escassez de tempo é muito complicada. Então, eu sei exatamente a farmácia onde tem o menor preço, vou diretamente lá. E a mais importante, que vai diretamente na economia do meu bolso. O aplicativo funciona assim. Ou você faz uma busca do medicamento que está precisando de casa, da rua ou de qualquer lugar. Ou você vai até uma farmácia e tira uma foto do código de barras do remédio. O sistema vai buscar o preço máximo permitido, que é estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o menor valor encontrado na região onde você estiver. E aí, você ainda pode negociar aquele preço no balcão. O sistema é colaborativo, ou seja, os próprios usuários abastecem a base de dados, que hoje tem 25 mil remédios cadastrados em 70 mil farmácias de todo o país. Para os desenvolvedores, o aplicativo ajuda o consumidor em momentos urgentes, quando geralmente não dá tempo para pesquisar ou negociar preços. Nós partimos da ideia, principalmente por causa de nossas famílias. Antes de entrar na farmácia, o brasileiro não sabe geralmente o que vai acontecer em termos de preço. E a gente depois, pesquisando, a gente encontrou que as farmácias podem variar até 400% de um preço de medicamento. Então, nós nos juntamos e falamos, cara, temos que buscar uma solução para isso. Quer saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? A Gabriela de França conta para a gente. Olá, boa noite a todos. Vamos direto para o nosso mapa, então? Porque, olha só, o domingo promete ser mais um dia de sol em praticamente todo o Brasil. A gente só vai ter pancadas de chuva no extremo norte do Brasil, aqui no Amazonas, no oeste do Pará, do Amapá e também em Roraima. Mas é por conta aí do calor e da alta umidade. Chuva rápida também no litoral do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e o Pernambuco e também em áreas ali do sul da Bahia. Mas o que vai predominar mesmo é o sol e o tempo seco, aliás, extremamente seco, principalmente aqui no interior do país. A gente tem alerta aí para a baixa umidade do ar em Tocantins, Mato Grosso e também em Goiás. Justamente aí por conta desse clima seco é que um redemoinho de poeira se formou na cidade de Aragarças, no oeste de Goiás, e assustou os moradores da região. Segundo os meteorologistas, esse tipo de fenômeno ocorre quando a gente tem um tempo seco, ausência de ventos, muito sol e calor. E especialistas disseram que no interior aqui desse tubo de vento, a ventania aí pode chegar até 100 km por hora. Bom, vamos lá para o centro-sul do Brasil, porque por lá o dia amanheceu com geada e muito frio, temperatura negativa em Santa Catarina, também no Paraná com menos 2,2 graus e até em Monte Verde, na Serra Mineira, com menos 0,3 graus. E o frio continua amanhã no sul do Brasil, tem chance novamente de geada no Norte Gaúcha, em Santa Catarina e também no sul do Paraná. Frio e sol também no sudeste do Brasil, a gente vai ter o tempo aberto, ensolarado, um aumento de nuvens apenas aqui no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E pode ter geada também ali na região da Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Na capital paulista, a gente pode amanhecer com neblina, então cuidado aí para o motorista que for pegar a estrada e pode ter recorde de frio, viu? A mínima para amanhã, para essa madrugada, de 8 graus e mesmo com sol não passa dos 22. Em Belo Horizonte também pode ter recorde de frio, mínima de 10 graus, mas a tarde com sol esquenta rapidinho, chega aos 27 graus. Vamos dar uma olhadinha então em outras temperaturas? Olha só, muito frio no centro-sul, 6 graus em Curitiba, 9 graus em Porto Alegre, só aqui no centro-norte é que a gente vai ter aí mais calor. Olha só, na capital do Tocantins, em Palmas, mínima de 20 e esquenta rapidinho, chega aos 40 graus em Palmas, uma diferença aí de 20 graus, muita amplitude térmica, né? Bom, quer saber mais sobre o tempo? Então corre lá para o site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, um excelente domingo e até a próxima. Tchau, tchau. A China, o flagrante de uma cena impressionante. O vídeo dramático mostra a queda de um menino de 7 anos do quarto andar de um prédio. Várias pessoas seguram um pano para amenizar o impacto, mas ele não resiste. A criança foi hospitalizada com ferimentos leves e passa bem. As autoridades não explicaram como o incidente aconteceu. Em Uttar Pradesh, no norte da Índia, moradores tiveram um trabalhão para retirar um touro que tropeçou e caiu neste poço, com cerca de 10 metros de profundidade. Os moradores utilizaram até um guindaste para retirar o animal. O touro não sofreu nenhum ferimento grave. Outro flagrante na Índia. Um motociclista passa por uma estrada interditada por causa de deslizamentos de terras causados pelas chuvas, quando um novo deslizamento acontece. Por pouco, mas muito pouco mesmo, ele não é atingido. Essa passou perto, hein? Em Bucarest, na Romênia, mais de 450 pessoas ficaram feridas e pelo menos 30 foram presas em protestos contra a corrupção no país. As manifestações na Praça Vitória, em frente à sede do governo social-democrata, foram violentas. A polícia usou gás lacrimogênio e jatos d'água para dispersar a multidão, que pede a antecipação das eleições. Cerca de 80 mil pessoas teriam participado dos protestos. Autoridades romenas não confirmam este número. Mas o presidente do país, Klaus Johannes, criticou o que chamou de intervenção brutal e desproporcional das forças de segurança. Ele pediu à Procuradoria-Geral Romena que investigue as circunstâncias da ação policial. Subiu para 387 o número de mortos depois que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia. Quase 14 mil pessoas estão feridas e cerca de 390 mil precisaram deixar suas casas. Segundo as autoridades, o número de mortos deve aumentar, já que muitos imóveis foram completamente destruídos e muitos moradores podem estar soterrados. Em pouco mais de uma semana, o país do sudoeste asiático sofreu três terremotos na mesma região. Mais de 450 réplicas foram contabilizadas no período. Na Grécia, já passa de 90 o número de mortos por causa dos incêndios provocados pela onda de calor que atinge o hemisfério norte. Hoje, quatro autoridades ligadas aos bombeiros e a polícia foram demitidas, acusadas de negligência. Segundo o governo grego, os agentes não isolaram as áreas atingidas pelo fogo de maneira adequada, porque os bombeiros não alertaram sobre as proporções e as localizações exatas dos focos. Na Califórnia, a Justiça condenou a multinacional de agronegócios, Monsanto, a pagar 289 milhões de dólares de indenização a um americano. Os detalhes da reportagem do correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. O valor ultrapassa um bilhão de reais. DeWayne Johnson acusa a empresa de ter desenvolvido câncer no sistema linfático após ter trabalhado com herbicidas à base de glifosato, produzidos pela companhia alemã. O júri deliberou por três dias antes de anunciar a decisão e argumentou que a Monsanto falhou ao não alertar os consumidores sobre o risco de câncer em seus produtos. Só aqui nos Estados Unidos, a empresa tem mais de 5 mil processos parecidos com o caso de DeWayne. Mas este é o primeiro a ser julgado no país, com base na tese de que o pesticida, feito pela Monsanto, é cancerígeno. Em nota, a empresa disse que vai recorrer da decisão e afirmou que a sentença de hoje não muda o fato de que mais de 800 estudos científicos apontam que o glifosato não causa câncer e que também não teria causado a doença em DeWayne Johnson. A Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana declarou no ano passado que a substância provavelmente não é cancerígena a seres humanos. Já a Organização Mundial da Saúde afirmou em 2014 acreditar que o composto químico é carcinogênico para seres humanos. Os médicos de Johnson dizem ser improvável que ele viva além de 2020. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Hora de falar de esporte. A Rede TV transmitiu hoje um jogão de bola válido pela Premier League. Wolverhampton e Everton fizeram uma partida de muitos gols. E olha, não foi o único jogo da rodada não. As informações com o Renato Senizi, direto de Londres. Primeira rodada da Premier League já teve derby aqui em Londres. O Fulham recebeu o Crystal Palace, dois times do sul da cidade. A torcida do Fulham chegou empolgadíssima. Fazia quatro temporadas que o clube não disputava a primeira divisão. A gente ouve esse torcedor falar que sequer dormiu a noite de tão ansioso que estava. E para se ter uma ideia do clima amistoso aqui da Premier League, a gente viu torcedores do Crystal Palace chegando tranquilamente. Depois recebendo o Fulham junto com os torcedores do Fulham. Então essa é uma diferença aqui da Premier League. Realmente é difícil a gente ver briga. Eu conversei com esse torcedor do Crystal Palace que falou que veio tranquilamente com a camisa. que existem alguns jogos que são mais tensos, mas que esse não teve problema nenhum. E que a torcida do Crystal Palace é famosa por ir aos jogos fora de casa. No Palácio General, nós sempre conhecemos por nosso caminho. E foi a torcida visitante que acabou fazendo a festa. A gente começa o nosso giro de gols pela Premier League com o Jeffrey Schlupp. 1x0 o Crystal Palace. Zahá tocou na saída do goleiro Fabri e garantiu a vitória por 2x0 no derby de Londres. O Chelsea foi a Huddersfield e começou a Premier League com uma grande vitória. Jorginho, brasileiro naturalizado italiano que veio do Napoli, cobrou o pênalti com tranquilidade. 2x0. Passe de Hazard e Pedro definiu a vitória. Huddersfield 0, Chelsea 3. E com transmissão da RedeTV, o Wolverhampton recebeu o Everton. Richarlison marcou o primeiro gol brasileiro dessa temporada na Premier League. A narração é de Marcelo Duó. Ainda do primeiro tempo, o português Rubem Neves empatou para o Wolverhampton. O gol do Wolverhampton! Richarlison estava impossível. 2x1 Everton. Só que o mexicano Raul Gimenez deixou tudo igual. O Wolverhampton 2, Everton também 2. Uma feira de comida de rua no Rio de Janeiro chama a atenção do público por servir as guloseimas em porções para lá de generosas. Quem sabe 30 centímetros de pão, 4 linguiças, muitos molhos, queijos e vinagrete. Ou 1 quilo de batata frita com calabresa. Talvez 4 hambúrgueres de uma vez só. E coxinha de churros. Hoje não tem caloria certa, né? Hoje está por conta do Podrão mesmo. Aproveitar. Durante a semana a gente faz a dieta. Nessa feira de comida de rua é para comer sem moderação. Aqui no Rio de Janeiro, o popular Podrão ganhou um evento sério que reúne os destaques das ruas cariocas em um único local. 30 barracas vão participar do concurso que vai eleger o melhor Podrão, o mais gostoso. E com o melhor atendimento público por meio de voto, é quem vai escolher entre hoje e amanhã. O vencedor sobe ao palco, ganha 2 mil reais e leva para casa uma placa com o título de melhor Podrão. Praticamente todos os expositores que participaram da primeira estão fazendo essa segunda também. Algumas se destacaram mais, como a batata de marechal, os lanches gigantes. E para essa a gente procurou dar uma ênfase maior nesses lanches gigantes. Venham com muita fome, que não vai faltar aqui a comida e opções. Essa fila em pleno sábado ensolarado é para comprar a famosa batata de marechal Hermes, que fica no subúrbio do Rio. Eu sou de Literói e lá não tem batata de marechal, né? Só ouvi falar, vi vídeo na internet, nunca tinha comido. Aí agora, o primeiro lugar que a gente foi quando chegou aqui, foi aqui na batata de marechal. E o que dizer do x-tudão de quase 2 quilos do Pará jogador? Ele garante que é um dos lanches favoritos de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Tanto que anuncia os 14 ingredientes como se estivesse narrando a escalação de um jogo de futebol. Lava bem calabresa, carne e ovo, que a gente precisa não fazer, que a gente puxará mais, né? Zé, vila, milho, batata, tô com a doura, rapazinha, com a jorralada. É, pra encarar o podrão, só com muita vontade mesmo. Olha, um dos maiores símbolos da ocupação holandesa no Brasil, o Forte Orange, foi reaberto ao público em Pernambuco, depois de passar por 8 anos de reforma. Paredes robustas que simbolizam poder, protegidas por canhões em cada ponta. Há 387 anos, o Forte Orange na ilha de Itamaracá, litoral norte pernambucano, deixaria marcas eternas da presença holandesa no Brasil. Visto de longe por qualquer ponto da ilha, o Forte Orange foi erguido em 1631 e servia como porto e quartel das tropas holandesas, uma fortaleza estratégica. Não se constrói um forte em um lugar que não tenha função, né? Então faz todo sentido que Itamaracá tenha um forte como esse. Um lugar de colonização importante, a entrada de um rio navegável, uma posição estratégica tanto para quem seguia para a Europa, quanto para quem vinha da Europa. Os invasores que se aventurassem a invadir o forte por terra, fatalmente seriam abatidos. Isso porque os corredores estavam cheios de seteiras, com armas de fogo, apontadas para os inimigos. Mesmo assim, os luso-brasileiros conseguiram conquistar o forte e em 1646 expulsaram os holandeses daqui. Fechado desde 2010 para reformas, o Forte Orange foi reaberto neste mês. Na sala de aula a gente tem uma ideia, a gente fala, traz algumas imagens, mas trazer nos locais mesmo onde aconteceram a história é algo que não tem substituição. A gente chama isso na escola de alimento de alma. É aquilo que não passa pela cabeça, mas vai direto no coração. Isso aqui explica melhor do que qualquer aula. Amanhã é dia dos pais e o Rede TV News preparou uma homenagem a esses grandes heróis. A repórter Débora Oliveira foi conversar com papais que superam a rotina corrida para ficar bem pertinho da família. Ele vai pegar a gente! O Flete! Nesse dia dos pais eu me sinto especial porque... Porque é uma honra ser pai. Impossível não se emocionar com esse amor de pai e filho. Junto com a Ana Laura de 7 anos e o João de 3, o Renato vira criança novamente. Ele confessa que essa não é uma tarefa fácil, mas é muito gratificante. E com o passar dos anos a experiência tem se tornado ainda melhor. Os pais estão cada dia mais presentes. Hoje a nossa vida é muito corrida e às vezes a gente chega em casa muito cansado. Então às vezes a gente não tem paciência de brincar. Mas quando a gente dedica esse tempo para brincar, é um tempo que vale muito a pena. Essa é a nova geração de pais. Companheiro, brincalhão, consultor de moda, motorista, mecânico. Pai, essas são apenas algumas das funções e características do Washington, que é pai da Caroline, da Heloisa e da Beatriz, esposo da Tânia. Mas eu quero saber de você, Washington, é isso tudo mesmo? Tem mais alguma coisa ou você acha que estão te colocando muito aí para o alto? É tudo isso mesmo. Você só esqueceu do matador de pernelongo de madrugada. Claro, porque pai também é super herói, né? E para essa família aqui, ele é o melhor do mundo. Tudo que eu preciso, ele está lá. Quando eu preciso de qualquer coisa, eu pergunto para ele, seja, preciso arrumar meu carro, preciso saber sobre política, preciso de uma ajuda no trabalho. Tudo que eu preciso, ele me ajuda. Quando a Carolina nasceu, ele ajudava até na hora do banho. Hoje, ele ajuda também naquele momento difícil para toda mulher. A hora de se arrumar para sair. Bota ou sapatinho? Não, vai de bota. Lama na cintura ou bota? Lama na cintura. Então, eu procuro ser o pai no mesmo nível, nada acima. Então, eu acho que é essa a grande diferença do pai de hoje para o pai de antigamente. Todo dia, eu estou tendo uma lição nova, porque todo dia elas chegam com novas experiências, com novas histórias. Então, eu cresço todo dia junto com elas. Não sou mais um. Somos todos. Não sou. A Tânia, esposa do Washington, é só orgulho. Eu falo para as meninas, se elas tiverem a sorte de encontrar um parceiro igual ele. Mas vai ser difícil. O Rede TV News fica por aqui. Fica agora com a Operação de Risco. Uma ótima noite para você. Feliz dia dos pais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.